. 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 Bom dia. Como está? . . . Bom dia. . . . Como vai Carolina? Desculpe ter vindo tão cedo, mas eu não queria atrapalhar o seu trabalho. Ah, o que é isso? Vamos sentar, por favor. Eu vim falar sobre o Renato. Você viu? Eu vi. Eu estive lá na casa dele, na casa da praia, pra me despedir dele. Ele estava pronto pra embarcar, com as malas na porta. O que você foi fazer lá? Desculpe. Vocês têm contatos profissionais. Eu vim aqui justamente pra saber desses contatos profissionais. Se através deles você sabe o paradeiro do Renato. Eu não fui procurar o Renato por motivos profissionais. E é justamente sobre Murilo Pontes, meu marido. Olha, Murilo não é tão ruim assim quanto a senhora pensa. Mas eu acho que eu devo até agradecer a Deus por essa rixa entre vocês dois. Eu devo lhe agradecer por ter desistido de Murilo, não sabe? Agradecer? Mas por quê? Porque se a senhora não tivesse desprezado Murilo, eu hoje não seria uma mulher tão feliz. E se vai dar à frente o sujeito que uma senhora decente quer passar. Oxe, mas de novo! A preferência é essa, é de mim. Pois fique sabendo que isso acaba de mudar, viz? O quê? Hoje já lhe dei passagem por três vezes, dona Aldiva. Mas agora basta. Dessa vez, eu não vou recuar, não. Oh, meu Deus. How dare you? Mais do que você mesmo já me machucou, é? Oh, Aldiva, nós podemos até conversar sobre isso, mas... Nada pra gente conversar mais. Você não se contentou somente em me trair, não foi? Você me humilhou, me espezinhou. Você me arrastou até a sarjeta quando se amigou com essa aí. A escória das mulheres. De tantas vacas, boa farra, eu quis provar de ser um homem só pra lhe afrontar. Eu tive o gostinho e agora perdeu a graça. Enjoei. Não quero mais. A senhora tá nervosa à toa? É, doutor Pedro Afonso que a senhora... É, doutor Pedro Afonso que... Não quero mais... Não quero mais. Obrigado.